7 de julho de 1664, uma data importante para a história de Portugal e para o município de Figueira de Castelo Rodrigo. 355 anos depois da Batalha da Salgadela, em Castelo Rodrigo, volta-se a essa altura em que as tropas portuguesas, sob o comando de Pedro Jaques de Magalhães, derrotam os inimigos espanhóis que procuravam a todo custo reassumir o domínio de Portugal. Começa a ser a icónica Batalha da Salgadela, portanto, para comemorar efetivamente os feitos heroicos dos nossos antepassados, que combateram heroicamente contra os nossos vizinhos castelhanos e que derrotámos, contribuindo desta feita para a consolidação da independência de Portugal. Isto foi a 7 de julho de 1664, uma batalha importante da história portuguesa, que por vezes é esquecido, mas que nós fazemos questão aqui de relembrar e de evocar, porque de facto foi uma das batalhas mais importantes da história portuguesa e da consolidação da independência de Portugal. De maneira que, neste cenário idílico aqui da aldeia histórica de Castelo Rodrigo, uma das 7 maravilhas de Portugal, queremos efetivamente fazer uma justa homenagem aos nossos antepassados e aos nossos heróis, que combateram heroicamente e braviamente, portanto, para se ultrapassar aquilo que era o domínio espanhol. Um recuardo no tempo que visa manter viva os feitos heroicos daqueles que lutaram pelo nosso país. É importante a gente relembrar, portanto, partes da nossa história. Isto não deixa de ser, portanto, um aspecto importante da história portuguesa, que muito contribuiu para que tivéssemos o país que temos hoje. Portanto, eu acho que houve heróis, desde Pedro Jacques de Magalhães e outros, que contribuíram muito e decisivamente para que Portugal seja ou fosse hoje um país independente. De maneira que é sempre importante a gente invocar, portanto, estas datas históricas e que nós hoje aqui, precisamente, estamos a fazer, invocando esses heróis e esta data importante. Uma iniciativa que durante três dias proporciona aos habitantes e visitantes uma recriação histórica de uma das mais importantes batalhas para o país. Uma forma de dar a conhecer a história local e nacional a quem visita Castelo Rodrigo. Acho que com esta iniciativa estamos a contribuir decisivamente para projetar Castelo Rodrigo para todo o mundo. Com esta iniciativa, eu penso que conseguimos, de facto, dar aqui alguma vida a estes monumentos, a esta história que aqui paira no ar e que às vezes é esquecido, mas nós queremos, efetivamente, transmitir, fazer transbordar, portanto, esta história e fazer com que as pessoas tenham aqui uma experiência diferente. Portanto, proporcionamos, por exemplo, através desta ceia seiscentista, aqui a possibilidade de recuar, portanto, à época seiscentista e provar um pouco da gastronomia e vivenciar aquilo que eram os usos e os costumes dessa época. E eu penso que isto também, de certa forma, tem um significado e uma importância muito particular para aqueles que participam. Todos os anos e ano após ano temos vindo a notar que há cada vez mais participação e maior fluxo de pessoas a participar e a querer participar nesta iniciativa. Música, tabernas, batalhas, humoristas, mercado, teatro, gastronomia e artesanato estarão presentes durante os próximos dias pela Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo. Durante três dias, a Aldeia será um autêntico portal no tempo para quem a visitar. Aplausos